Música Fala galera, beleza mano? Aqui com os Fala Cara, é o G-Trix E mano, já estamos aqui com mais um episódio de Alan Wake, meus queridos Como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Eu tô beleza mano? Já deixa de querer like, compartilha nas redes sociais, favorita esse vídeo mano E vamos nessa cara, você liga nas regras do canal Coloca o bom reset, fecha as portas e janelas E vamos nessa cara, prepara também o sububa mano, pode ser que você precise E vamos lá Tá demais mano, essa série de Alan Wake, na moral mano, tô curtindo o game demais Sabia que ia rolar a onda Pra cá, pra cá, todo mundo pra cá Calma Bebeiros Morreu um, não foi? Falta aparecer o resto Ei vagabundo, calma Estratégia, cara, o que se chama estratégia? Tá ligado? Não Cara, leva uns bichos pra hoje, mata ele tudo na luz Beleza Beleza É... Vou tentar atirar assim, véi Beleza, eu acho que assim deu Será que ele aguenta? Ih, morreu Ainda bem que eu tinha bala ali Porque senão eu tinha me fodido aqui agora Certeza absoluta, meu pastor Mais um manuscrito, vamos ler Cintia caminhava sozinha Segundo pelo coletor de água Com raiva do escritor Um jovem tolo Que assumia riscos desnecessários E ainda quebrava as regras Será que não entendia o que estava em jogo? Desde aqueles terríveis dias dos anos 70 Ela nunca duvidou por mais difícil que fosse Estava exausta Depois de proteger o povoado durante tantos anos Agora só queria descansar Beleza Ok Eu vou agora não, mano Eu gosto de desafio Vou pegar aquela garrafinha ali Só por querer pegar uma garrafinha, mano Então eu sei que vai aparecer bicho Eu sei Eita, nem aqui não, velho Olha só Ah, falei que ia aparecer bicho Sempre aparece, mano Eu sou muito frio aqui Eu vou pegar uma garrafinha ali Eu vou pegar outro Cá, eu vou pegar outro Eu vou pegar outro Beleza tá tudo indo muito bem pelo menos até o momento Eu acho que eu deixei alguma coisa pra lá hein mano, eu acho que eu acabei vindo pelo caminho certo É, eu acabei vindo pelo caminho certo, será que seria legal a gente voltar e ver o que tem por outro lado de lá? Melhor não, bora vazar, tô de boa Tem uma munição, tem uma coisa pra caramba, não vai precisar ir pra lá não O plano de Wake A história que havia escrito no chalet se tornou realidade Tocado pela presença escura, eu tinha escrito uma história de terror Mas o final ainda estava faltando, a história estava incompleta A última página do manuscrito ainda sem terminar Estava na máquina de escrever o chalet Se pudesse retornar a ler a página, poderia escrever meu final para a história e salvar Alice Mano, esse jogo é muito doideira, véi Esse jogo é muito incrível, na moral Nossa senhora Vamos ver se tem alguma coisa pra lá né mano, não há mais de nada Eu vou, vai, clico lá, perdi alguma coisa que tem aqui Parado Não é muito legal não né Beleza, vamos lá Eita, pera Calma pai Vai dar susto na tua mãe Que susto véi Eles colocam esses bichos só pra dar susto no cara, vocês já perceberam? Só pra dar susto mano Bateria de lítio Beleza, agora a gente pode vazar Ah beleza, o que está ali está andando Cruze a ponte Não conseguiu Agora a gente pode vazar A gente pode vazar Certo Certo A gente pode vazar Hãã, como é isso? Caraca, mano! Ah, mano, é sério que tem que ir? Meu Deus! Ele não vai parar, mano. Ele vai passar direto, saca? Eu tenho que atravessar na hora certa. Droga, passei direto, mano. Uma merda. Vai ficar girando e girando. Então é só pra ir pro lado de lá agora. O Alan é morto, tá ligado? Não vai ficar girando. Nossa, vai dar certo agora. Beleza. Temos conseguido perder o flanque. Você está quase no plano de poder. Continua. Eu lhe darei um flanqueiro. Boa, minha filha. Essa eu não queria usar não, mas beleza. Tudo bem? Eu tenho que ir embora. Está muito doido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim. Não, velho. Está vindo, mano. A luz também não faz nada, mano. Pelo jeito. Eu percebi. Não fez nada, velho. Vai, cara. Atira. Atira. Isso. Falta um. Beleza, tudo bem. Bora. Lá. Que legal, velho. Lá. Que legal. Tô bem. Tô bem Ok, tô bem Nossa Assim você me mata Caramba, não pedi isso não Não pula Filhos da mãe fugiram Beleza, tem que matar Beleza Tô bem Falta a cintura elétrica Vamos nessa Aqui tudo aqui é escuro, mano Na moral Aparece bicho, com certeza Não tem mais de nada por aqui Garrafinha Café Massa Cara, aqui é uma sinal, parceiro Desculpe Desculpe O que você precisa para levar a escuridão? A escuridão está na terra Eu construí a escuridão para manter a segurança A escuridão Vai me ajudar a encontrar, Alice? Vai me levar para a escuridão? Ok, vamos Eu posso conseguir meus amigos Para voltar com o helicópter Nós não vamos fora Não vamos na noite Não vamos na noite Essa é a lei número número um Você está rompendo a lei, jovem E onde está isso? Eu posso ver Eu posso ver Que é uma espécie de água Uma espécie de água Uma espécie de água Algo foi destruído no jardim de transformadores Ela é amigável Em toda a força de reserva Sem ela, a espécie de água vai ficar escuro A espécie de água Tem que ser fechado Deixe me digitar Você quer que eu faça isso? Os jovens, você é o que gosta de romper as regras Eu não posso estar fora fora, no escuro O chão de espécie de água está fora Deixe-me despegar Sai para outro lado Essa é a direção Ele deve ser bem Encontrar tudo A espécie A espécie Você está acostumada Você está a espécie A espécie Você tem que fazer A espécie A espécie O chão de espécie O chão de espécie O chão de espécie Meu irmão aqui vai ter uma batalha tão da grande Que é a quantidade de convite que a gente pegou lá dentro Caraca, eu não acredito que eu matei esse bicho Meu irmão, não tem nem lógica a boa que eu fiz Oh, calma aí Beleza Show Tá lá do outro lado, dá pra ver Eu consegui ver a batalha que cortaria a energia do transformador Agora, eu tive que encontrar uma forma de chegar nela Achar uma forma de chegar nela Posso, será? É, eu posso sim Deixa eu entender mais ou menos aqui como funciona Deixa eu ligar na terceira sozinha agora Ae, eu tenho que ligar pra isso Beleza Beleza Retorno ao Iver Mas como agora A trânsula foi fechada em escuro e morto Caramba, você vai ficar abrindo e fechando agora direto Beleza, conseguimos Nossa Agora, cara Beleza Beleza É que o cara da motocicleta está aqui É O cara da motocicleta está aqui Caramba, velho Caramba, velho Caramba, velho Doideira, mano Doideira, mano Doideira, mano Doideira, mano Eu conheço eles ambos, Tom e Barbara Eu tive um crush em ele Um homem tão bonito Eu estava Jeleza Havia uma parte de mim Que talvez estava um pouco feliz Quando ela teve o acidente E então Tom começou a caminhar E Aconteceu a escuro Ele tentou trazer a volta Mas você não pode fazer isso Não há frio Como assim Eu estou começando a perceber isso Em esse caso, jovem Talvez você é um homem mais 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 do que Tom A luta parecia como ela Mas não foi Barbaro foi linda Ele não entende até que era muito tarde Ele tentou fazer isso Ele escreveu-se Ele Tudo que ele tinha escrito Out do mundo Oh Ele era tão famoso E depois Ninguém sabia Oh Tom Ele deixou apenas uma coisa Em meu coração Caso isso aconteça De novo A inscrição Ele me confia Ou talvez Me usou Um pouco Tom De onde eu estava Você não vai ter que usar Eu construí o cão Até o momento Ele colocou-se Ele colocou-se Ele está esperando Você Nós somos Characters Encontrados Em uma história Que você já escreveu E ninguém de nós Vamos sobreviver Para ver o fim Se a escuro Não for Ela vai Escreverá a história A sua própria escura Como você conhece tudo isso? Tom É a forma que ele escreveu Ele ainda me fala Você sabe Em televisão De além De debaixo De debaixo Nós ambos foram atingidos A escura Ele nos salvou Com luz Mas a escura Continua com você Ele nos levou A escura Ele nos levou A escura A escura A escura A escura Eu preciso chamar minha amigos E dizer pra onde vamos Olá Al Barry Estamos indo pra uma escura Em uma escura Nos encontramos Ok Eu vou falar com Sarah É Sarah É Sarah? Não Eu sou uma esposa E deu águia Barry Morreu, Barry Barry Já era Nós temos que ir ver se eles estão bem Eles provavelmente estão mortos Você tem que chegar ao quarto bem-litre Não há tempo de ser um idiota Esse é meu melhor amigo Bem, seja um fúrdo Eu vou usar a pauta Eu te encontro na pauta Se você conseguirá Eu não tinha que interromper Ela sabia como ficar em segurança Ou Calma Estamos de volta na floresta Uma Serra estava quase começando a relaxar. Talvez pudessem converter aquilo em uma vitória. De repente, houve um som intridente, como se uma série estivesse descontrolada, com uma centena de passos saindo das sombras e invadiram o rotor. O helicóptero se agitou e o painel se acendeu. A visão era do evidente. Eles iriam cair. Barry Wheeler gritou ao seu lado. Chegue ao local do acidente. Ok. Ah, mano, qual é? Tem luz alheia, eu vou para a luz. Provavelmente vai ter... Tem um socorro, entende? Beleza, estamos de boa. Ponte controle. Ok. Morreram tudo na luz. Beleza. Morreram tudo na luz. Morreram todos lá na luz. Morreram tudo agora. Harry! Sheriff Raker! Sarah! O site do crássico parecia mal, mas do que eu poderia dizer, a caixa estava vazia. Então, no caso, eles não morreram. Beleza. Barry! Barry! Aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou vindo! Descobre-nos! Caramba, é muito bicho, velho! Estão nos atingindo! Estão nos atingindo! Nossa, mano, que ilizei isso, não acredito! Ah, ela morreu! É, ela morreu! Ok Alcança o topo da represa Ok Você vê essas luzes? Esse é o elevador que está em frente Está começando a ficar meio confuso Só que aparece uma coisa aqui Eu acho que é melhor guardar um pouco da minha pistola Da minha dor O que é que está acontecendo? Está em todo lugar! Oh, porra! Há mais do que um deles! Nada muda assim! É impossível! Ah, Alcança! Alcança alguma coisa! Ele é muito rápido! Eu não consigo pegar uma espalha 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 Cara, o negócio está muito foda Esse jogo é muito foda Muito foda mesmo Ei, Al, eu tenho uma espalha Eu tenho uma espalha Vamos manter nossos olhos abertos Beleza Posso... Podemos... Podemos ficar aqui até a manhã, Al? Por favor! Espere! Calle o elevador! Eu estou guardando Eu acho que eu ouvi algo que está movendo Todo mundo está volto Garfas de café Primeiros socorros aqui Não vou deixar para trás Acha-se! Aqui eles vêm! Oh não... Oh não... Eles vêm! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apenas se acertar! Apenas se acertar! Espera! A pessoa minha ali tem um manuscrito. Tchau! Bora, menina! Vamos sair! Vamos sair! Vamos sair! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Você ficou morto! Espera! Pegue o eleitor! Vamos lá! Cadê ele? Espera mais um pouco! E já era! Consegui entrar! Ah, eu vou olhar... Mano, eu espero que vocês estejam gostando, mano, da série de Alan Wake, mano. Tô curtindo demais, velho, isso aqui. Jogo muito interessante, velho. O sistema dele é muito interessante. A história é totalmente diferente, original, saca? Eu não vi nada parecido com isso aqui. E nem de jogo, pelo menos até hoje, jogando muito, muito jovem, mano. Vários tipos já joguei e nada é muito parecido com isso aqui, mano. Muito interessante a originalidade do game, velho. Sem pegar referências de nada, tudo bem tranquilo. Tem sua própria história que eu tenho medo. É algo bem interessante, mano. Porque... Ele não se parece com nenhum jogo que eu já joguei, tá ligado? É uma gameplay totalmente diferenciada. E isso aqui é o que tá me deixando mais ainda, vamos dizer... Viciado no game pra jogar vários... Vocês perceberem, eu tô com a mesma roupa desde o quarto vídeo, mano, tá ligado? Tô jogando isso aqui direto, velho. Desde o quarto vídeo, né? Desde o sexto vídeo. Tô com a mesma roupa. Vocês tão percebendo que eu tô gravando tudo num dia só e eu não tô parando de jogar, mano. Jogando muito, muito, muito jogo. Vocês verem o quanto esse jogo é foda. Vamos lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Ah, tem que segurar, entendi, tem que segurar, e a gente deixa de enviar, a gente vai ficar do lado de fora, de fora da parada, e a gente vai ficar preso do lado de fora, tá ligado? Típico, tipo de jogo de terror, típico. Vocês vão atrás e encontram Weaver, ela deveria estar na praia agora, eu tenho que fazer ela em cima. Ok, Wade, boa sorte, não se pegue a matar. Ah, por favor, se preocupe. Eu vou cuidar de Barry, você só se pegue a você mesmo. Alcanço o outro de represa, ok, sempre acontecer alguma coisa no qual a gente, pra gente poder acabar passando, tá ligado? Beleza. Tô com três balas só, mano, de doze. Tô com três balas só, mano, de doze. De rifle, quer dizer. Não era melhor primeiro ter vindo por aqui não. É mais fácil. Oh, não. Nossa senhora. Não, não, não. Visão pode ser um emprego, ou um trabalho! Eu estava loucamente abençado. A olhada poderia ser o risco. Beleza Por que eu sempre existiu isso aqui? Acelerar tanto a vida da gente Acelerar tanto a vida Não, não, não. Um minuto, um minuto. Estou aqui mesmo. Estou aqui mesmo. Bem, 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 bem. Estou aqui mesmo. Oh, eu subi lá Por aqui Vai Não, quase Não, eu caí Putz, grila, mano Putz, grila, velho Beleza, o primeiro aqui Segundo também Deixo do lado direito Sobe Nossa, velho Corre, wake Nossa, velho Tudo vai se cair do lado direito Não, eu tenho um cenrado Caramba, eu botei muito, velho Caramba, eu botei muito, velho Caramba, eu botei muito, velho Caramba, mano Doideira, velho You made it Well done I'm glad I was wrong And it was a foolish chance to take Don't worry about the noise We'll save here I have looked after the welded roof For many many years now There's no shadow The power is fail safe And both the pumps are numbered And changed regularly Based on their make and model Riiiight Muito foda. O que é o Picabry? A página era autobiográfica, uma memória da minha infância. Mas eu não escrevi isso. É uma página escrita por Thomas Zane. Ninguém de eles era mais capaz de existir. Alan, 7 anos, lhe lutaria de dormir até o fim do final. Quando ele dormia, ele logo se acordou, grindo os sonhos frescos no seu coração. Uma noite, sua mãe, sentindo ao seu quarto, ofereceu-lhe uma velha luta de luz. Ela chamou-lhe o clicker. E, flikando o switch, tornaria uma luz mágica que levaria o espírito. Para imbitar o talisman com todo o poder possível, ela adicionou que ela tinha sido dado a ela pelo pai de Alan. Alan nunca o conhecia, e qualquer coisa dele foi colocada em sua mente. Com o clicker firme em sua mão, Alan finalmente dormiu como um bebê. Agora, quase 30 anos depois, Alan pensou sobre isso. Quando ele estivesse no rio do cauldron-lake, o clicker em sua mão. Então, ele tomou um respirador profundo e saiu-lhe. Minha mente brilhou-lhe. Eu tinha dado o clicker à Alice, mas ela estava aqui. Zane tinha escrito isso em existência, em uma história que eu tinha escrito. Eu posso chegar agora. Eu posso terminar isso. Show de bola, mano. Fim do episódio 5. Mano, esse rio é incrível, velho. Na moral. Beleza, galera. Vamos ficarmos por aqui nesse episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Alan Wake. Deixa aquele like, compartilha se você é a sua favorita. E valeu, falou e fui, meus queridos, amados irmãos. Valeu, pessoal. Falou, galera. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.